Oi gente, hoje vamos fazer uma sobremesa rápida de pêssego. Vamos usar uma gelatina em color sem sabor, vou adicionar 3 colheres de sopa de água e deixar hidratar. Uma lata de pêssego em calda, piquei o pêssego em pedaços bem pequenos e vamos deixar aqui reservado. A calda do pêssego também vamos usar, vamos colocar no liquidificador a calda do pêssego, uma caixinha de QM de leite e uma lata de leite condensado e vamos bater por 1 minuto. Vamos derreter a gelatina no microondas por 15 segundos. Gelatina derretida, vamos adicionar a gelatina no liquidificador e vamos deixar bater por 1 minuto. Vou usar a metade do pacote desse biscoito, caso você queira, você pode usar um outro biscoito qualquer ou você também pode optar por não colocar os biscoitos. Vou passar o biscoito no leite, vou forrar o fundo dessa forma com a mistura do liquidificador, vou colocar os biscoitos, um pouco mais da mistura do liquidificador, o pêssego, o restante da mistura do liquidificador e vamos levar à geladeira por 2 horas. 2 horas depois e ficou pronto! Gente, é muito gostoso! É uma receitinha simples, muito saborosa. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo e fiquem com Deus! O que é isso? Tchau! Tchau! Tchau!